Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa taberna sobre cripto, bloco de change e coisas de serviço. Eu sou o Mauman, comigo tenho mais uma vez o Fubrocas, o Riklas e o Kiko. Olá! Boas! Olá! Esta semana tivemos uma reclamação, não sei se sabem. Opa! Houve alguém que reclamou connosco porque parece que falámos muito em inglês, muitos termos em inglês. Isto é um podcast português com termos em inglês. Ah, foi? Foi, foi. Eu tenho a opinião que devíamos tentar falar um bocadinho mais a portuguesar, mas às vezes é complicado. Estamos a raciocinar e vem-nos a primeira coisa à cabeça que nós lemos. E não é fácil. É melhor aplicar. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho uma sugestão, eu às vezes noto que havia palavras que podíamos a portuguesar, mas eu também não vos interrompo porque é para não estar a cortar o raciocínio. Portanto, eu arranjei um sistema que é para não vos interromper, mas chatear-vos. E convido-vos a experimentar carregar num botãozinho ali em baixo, aqui no nosso sistema de conversas, que tem-me a mal, que é para ver o que é que acontece. Não acontece nada? Não acontece nada porque foste o único que carregou. Ah, já vi. Está-te a aparecer, Fabrocas? O quê? O quê? O quê? Não percebi. Não, não está a aparecer. É uma mensagem, pronto, se tu és o nosso ouvinte que não está a ver o que é que se está a passar. É uma mensagem que aparece... Que aparece... Temos o que é que é spamar e então eu não consigo carregar. Ah, consigo. Não, parece que é do meu lado. Pronto. É uma mensagem que aparece a nós todos, menos a Fabrocas, tenho que arranjar o sistema de Fabrocas, que diz, senhor falador, por favor, fale em português. E pronto, vamos tentar falar um pouquinho mais em português. Senhor falador. Senhor falador. Eu estava para dizer speaker, pá, mas ia-me matar. Agora, pronto, nós vamos tentar fazer um esforço para falar um pouquinho mais em português e cortar alguns termos que são possíveis cortar, mas nem sempre é possível. Está bem. Como, por exemplo, o blockchain. O blockchain não é traduzível. Cadeia de blocos. Cadeia de blocos. Cadeia de blocos. É tal coisa. É uma tradução que não faz... Esta é ação específica que não faz sentido. Sim, se calhar uma das razões por que estamos a fazer o programa é exatamente para ajudar a difundir a coisa em português, não é? Porque não há muito material e nós que seguimos, não é? Ou que tentámos seguir a coisa mais de perto, seguimos em inglês, não é? E temos termos de inglês e... E mesmo quando estamos à conversa, às vezes é difícil traduzir na hora certas palavras. Pois, porque também não ouvimos muito, não é? Sim. Pai, há muitos termos que estão em inglês. Muitos termos em inglês, não é? Não é se tratando. É o quê? Não, há coisas que não são traduzíveis, mas existem outras. Pois sim, essa é uma delas. Mas, por exemplo, a semana passada tivemos aqui connosco a Joana a falar de communities e crowds. Podíamos ter traduzido para comunidades e grupos. E grupos não, multidões. Já era uma coisa mais que talvez fosse traduzível. Pois, sim. Embora um pouco a coisa. Mas pronto, já o que é? Vamos fazer os possíveis, pronto. Se continuarmos a falar muito em inglês, sintam-se à vontade para nos chamar novamente a atenção. Fazemos assim. Sempre que alguém disser um termo em inglês, pagam um satoshi. Olha. Ou uma carteira. Sim. Em Lightning Network. Era uma forma. Vamos começar a usar Lightning Network neste podcast. Então, vamos então adiante, seguindo isto em frente. O Fabrocas começou a dar um curso esta semana. Não é verdade, Fabrocas? Senhor professor Fabrocas. Senhor professor. Senhor doutora. Setora. Setora. Como está a correr a setora? Não está a correr mal, não está a correr mal. Sei que, olha, por acaso até é fixe porque sei que há uma ou duas pessoas lá do curso que costumam ouvir o nosso podcast e isso por acaso foi uma informação interessante. Mas já ouviam antes de te conhecer? Não sei se... Isso é uma boa pergunta. Acho que não, porque eles já me deviam conhecer de antes. Eu acho que pelo menos um deles, eu tenho num grupo qualquer do WhatsApp. Só que eu quero ir direcionando um grupo de cripto. Eu estou tendo a ver para falar e tal e tal. Um gajo que eu teria ideias e não sei o que. Whatever. E basicamente, eu acho que ele, Daily, deve ter apanhado o cripto. Mas já, mas ele não está relacionado com o facto de eu ter ido para lá. Ele faz parte do grupo que está... Que pá, de um dos grupos lá dentro da Nova. Ou o grupo dentro da Nova que é da... Que é do Crypto Club. Pá, é um grupo que promove criptomoedas, projetos em criptomoedas, etc. Pá, e pronto. E basicamente, já duas pessoas ouviram lá o podcast que é fixe. Eu achei interessante. Eles dizem que estavam a gostar bastante. E gostaram muito do último episódio e com a Joana, que ficou-me muito contente de saber. Aprenderam muito sobre comunidades e multidões. Para dizer-te dos termos em português. Acho que aprendemos todos, pá. Eu também, eu também gostei muito, pá. Gostei... Pá, eu gosto sempre de falar daquilo. Acho que esse tema é um tema muito interessante. E que se apoiar que é bem-se da criptomoeda. Mas pá, adiante. Pá, está a correr bem. O feedback dos dois. Também só deu o segundo dia, meu. Até ao final da semana. Amanhã vamos ter lá o... O Kevin, desculpa. O Kevin Luck, que é o developer de Bitcoin. Que está cá em Portugal. Convidei-o para ir lá amanhã também a falar um bocado à tarde. E, pá, já falámos de vários temas. Tipo, dinheiro, economia, pá. Moeda. Tem, pá, Bitcoin, obviamente. Parte das tecnicalidades. Mining, ashing. Private key, public keys, etc. Tudo isso como onde comprar. Quais são os perigos. Como guardar. Tipo, as cenas básicas. E vamos passar amanhã para cenas mais de blockchain. Não sei o quê. Mas está a correr bem, meu. Desculpa. Alonguei-me um bocadinho. Já, está a correr bem. Não, impecável. Ainda bem. Tem alguma pergunta queiram fazer ao seu fator? Só não sei o que é Bitcoin. De resto, acho que estou mais ou menos tranquilo. Ok. Pronto, ainda bem que está a correr bem. Os alunos estão a apanhar bem a matéria? Estás a conseguir passar a mensagem? Eu acho que sim. Eu acho que estou a reparar que eles fazem muitas perguntas. E as perguntas são tipo pequenas dúvidas a meio das ideias. E parece-me que a lógica deles está a acompanhar bastante, sinceramente. Se só estão a fazer perguntas, é ótimo. Assim não estão a acompanhar. Eu também acho que sim. É muito participativo. Aquela é uma boa discussão. E acho que sim. E também como algumas pessoas já têm bastante emoções. Já têm um conhecimento bastante considerável de criptomoedas. Um deles, o Tiago Pratas, até tem um canal no YouTube que faz trading e não sei o quê. Que é muito interessante. É muito interessante para quem gosta, obviamente, dessa parte mais especulativa. O que também ajuda às vezes na difusão porque tu tens alguém ou outras pessoas que quando tentam comunicar a ideia de uma forma diferente, acaba-se sempre por ajudar por complementar algumas coisas que tu estás a dizer. Isso ajuda sempre. E pá, mas sinceramente os alunos que estão lá também já são pessoas, tipo, a volta de 30 mais ou menos. Se calhar uns mais 9, claro. Mas pronto. Mas já são pessoas com experiência. Está a ver? Não é só... Há miúdos também que têm tipo licenciaturas, mas há outros já estão, sei lá, já têm doutramentos. Outros que também estão a acompanhar o projeto. E parece-me que sim. As ideias que estão a ser discutidas são muito interessantes. Ou seja, eles estão a acompanhar não só o funcionamento da Bitcoin, mas também o bocadinho dos valores que eu estou a transmitir, que eu estou a tentar transmitir, que existem por trás da Bitcoin. E acho que isso também é um ponto importante. E pá, então parece-me que estão a custar. Pelo menos estou a fazer muitas perguntas e está a ser muita... alguma discussão que eu acho que é bom. Ótimo. Pronto. Está fechado. Esta semana parece que coube aqui uns problemas na pool portuguesa. Queres contar, Kiko? Ó pá, sim, pode ser, mas nada de especial. É o costume das botnets. Neste caso foi uma botnet que apontou a sua vontade de minar para a pool portuguesa e spamou. E pá, numa série de trabalhadores o gajo enganou-se a pôr o endereço e então basicamente tinha ali não sei quantos a spamar a pool com endereço errado. É um bocado chato só porque... Tens uma carrada de máquinas constantemente a pedir trabalho e tu a não dares. Pois, e pronto. E como é que resolve o teu problema? Pá, basicamente tive de bloquear a porta. Primeiro fiz um dump de tudo o que estava lá ligado, né? Depois bloqueei a porta. Depois eram boas de ligações. Então tive que separar a coisa tipo por subnets e depois bloquear essas subnets e depois desbloquear a porta e ir desbloqueando as subnets até sobrarem só as que tinham IPs problemáticos e depois comparar, ir buscar o dump que tinha feito inicialmente os IPs e pronto. Não é difícil, mas é chato. Claro. Já agora se calhar convém dizer-te. Eu não tinha percebido a razão, mas a razão disto ter sido um problema foi mesmo o endereço que, como acabou o TNEP, estava a colocar de estar errado. Exato. Ou seja, eles constantemente, acontecia de eles estarem a tentar minerar e a PUL estava constantemente a mandar-lhes mensagens de dizer que o endereço estava errado. Sim. Se fosse um endereço correto o que acontecia é a PUL dava-lhe um trabalho para fazer e eles só voltavam a comunicar passado algum tempo. Exato. Certo? E já não tinhas tido o problema. Exato. E se fosse um, dez, vinte, cem, a minar com o endereço errado não tem problema nenhum, não é? O problema é quando são, sei lá, mil, dois mil, sei lá, quantos é que é. É uma grande botnet. É. Bangladesh e cenas assim, não sei o que é que o gajo andou a fazer, não é? Mas foi interessante porque depois, quando bloqueei a porta, o gajo apareceu lá no chat da PUL. A queixar. O gajo da PUL? O gajo da Botnet. Sim. A queixar. Porquê que não está a minar isto? Enfim, então são histórias que acontecem a quem... A quem está na área. A quem tem estas na área. Sim, e no Moneiro mais, não é? Porque, pronto, e a partir do momento em que foi minável a partir de CPU e ganhou essa vantagem, a maioria das botnets estarão a minar Moneiro, com a certeza. Moneiro ou uma moeda que use o mesmo algoritmo. Neste caso, tem tendência a ser Moneiro porque dentre as que são mináveis em CPU é a que é mais representável. Sim, e com maior liquidez e... Exatamente. E é privada? Se calhar para um operador de botnet dá jeito que seja privado? Sim. Aí também, óbvio, porque neste caso ajuda o infrator, não é? Claro. E pronto, são aberturas. Ok. Então, tinha sugerido falarmos um bocadinho de Chainlink, que tem estado aí na Rivalta. O pessoal tem falado muito de Chainlink. Eu, pessoalmente, não conhecia o projeto. Fui ler o White Paper para ter algum conteúdo também para falar disso. Daqui de nós, quem conhecia um bocadinho melhor o projeto, mas também não muito, era a Fibrocas. Então, se calhar começámos por perguntar a Fibrocas o que é que é o Chainlink. Ora bem, o Chainlink basicamente é um sistema para que os contratos inteligentes ou os smart contracts consigam ter uma forma de acesso mais ou menos seguro e descentralizado a data feeds, tipo APIs ou em smart contracts que existam de uma forma descentralizada. Nós depois também tivemos de falar um bocadinho sobre isto antes da gravação e também fiquei a perceber uma coisa que eu não tinha bem noção, que é a ideia deles lá estar também a ligar estes price feeds ou feeds de preços, pronto, basicamente. Epá, coisas que existem fora do mundo dos smart contracts, tipo, tu falaste, Malman, no exemplo das temperaturas. Temperatura. Exato, eu fui aqui ver o White Paper, eles realmente têm aqui uma parte a falar disso aqui na parte da reputation. mas eu sou um bocadinho, eu não sei, eu como já tinha dito uma vez, eu volto se calhar a frisar, isto pode ser ignorância da minha parte, falta de conhecimento, porque, pá, é uma probabilidade grande obviamente, mas eu não percebo muito bem o intuito de tentar resolver um problema que para mim ele não existe, justamente neste mundo fora de smart contracts. Epá, se formos falar em price feeds de plataformas descentralizadas eu até consigo entender o porquê, porque são produtos financeiros que existem na blockchain, ok, até faz sentido, agora de temperaturas, ok, porquê? Eu não estou a perceber muito bem qual é a ideia deles, ou qual é que seria o problema que eles resolvem, porque eu já tinha referido isto, eu comecei uma das primeiras empresas onde trabalhei foi a Reuters na parte de análise de mercados e, pá, e os feeds nunca foram um problema, eu estou-me a falar de uma das maiores empresas na altura de análise de mercados e, pá, nunca foi um problema, eu digo que era uma das maiores empresas por causa disso, para referir mesmo a esse ponto que, uma empresa tão grande às vezes podia ter tido problemas desses, não é? Presumo eu, mas nunca, também não estive lá assim tanto tempo, mas nunca me lembro de ter ouvido sequer falar de nenhum problema, de nada basicamente. Aliás, até por fim... Estão a tentar resolver um problema que ainda não existe. Parece-me a mim, pá, e lá está, eu posso estar a ser, tipo, cego de alguma forma, ou na blindside, por algum ponto que eu não estou claramente a ver, mas eu não entendo num mundo real onde é que isso poderá ser muito útil. Como eu disse, talvez em smart contracts, price feeds de produtos financeiros, pá, até poderia ter alguma utilidade, mas não sei. Como é que nós traduzimos price feeds? Como é que nós traduzimos price feeds? Não estou a perceber, explica-te. Não, para português. Price feeds em português. Ah, ah, ah. Com o ver de preço. Preços, não sei, não sei. Ou explica o que são price feeds, desculpa, se quer é melhor. Eu não vou tentar explicar o que é que é o chain link na ótica do que eu percebi. O que eles querem fazer é providenciar oráculos descentralizados, ou seja, um smart contract, por exemplo, em Ethereum. Eles neste momento trabalham com Ethereum, mas pelo que eu li no White Paper querem trabalhar com outros blockchains. Mas o que eles querem fazer é que um smart contract em Ethereum consiga comunicar diretamente com o chain link e pedir-lhes, por exemplo, o preço do Bitcoin euro. E da parte do chain link existem vários operadores que têm acesso a esses preços e retomam os valores e são pagos por isso. Esses operadores, idealmente, usam APIs diferentes para ir buscar essa informação. E o que tiver melhor reputação, depois a reputação e dar os melhores valores, e se já não sei ao certo como é que funcionam, recebe o pagamento do smart contract por ter fornecido esses dados. Mas então, se eu percebo bem, e desculpa se estou a interromper. Força. Esses dados todos dependem da vericidade dos dados providenciados pelas exchanges, não é? Que todos já sabemos que, enfim... O ideal, e é isso que eles querem encolmatar, mas eu sou da opinião do Fubrocas que não sei se faz sentido, se não... Acho que fazia sentido se as exchanges tivessem um sistema que também fosse auditável, para que tu pudesses, sem sombra de dúvida, confiar na data que estás... Sim, mas estás a ir buscar os dados a vários sítios diferentes. Ou seja, as exchanges têm toda a história a mentir, para estar a... Não, mas basta que algumas com mais volume mintam, ou se todas as pequenas estiverem a mentir no volume, para tentar parecer maiores, o volume total vai sempre ter esquisito. Sim, podes ter dados errados na mesma. Sim, mas isso acontece com qualquer agregador de preços. Pois, mas... O que eles dizem aqui no Coiso, no PAN, é que tipo, ok, como agora há uma financial stake, tipo, porque eles vão... Pá, eles supostamente têm de fazer stake do token, não é? Do link. Há um incentivo financeiro para que não exista um mau comportamento. Mas, pá, não me está a parecer que realmente isso resolva o problema, porque uma pessoa que não respeita um Oracle uma vez, pá, não me parece que seja a stake que acabar impedido de fazer isso, ou que o ganho de, pá, dar o preço errado não seja maior, ou seja, será que aí se resolve? Pá, talvez, não sei, não sei se também ajuda muito. Ainda existe tanto problema, que eles falam no White Paper, e que está bem visto, e eles arranjam uma solução. Mas, pronto, primeiro, deixa-me explicar o problema, que é o civil ataque, que é tu teres vários operadores a dar os dados, a consultar os oráculos, e pertencerem todos à mesma pessoa, e irem buscar os dados todos ao mesmo sítio. E isso não há forma criptográfica de tu evitares. Ou seja, imagina, tu tens 20 operadores, eu peço-te a temperatura ali do Alentejo, e na realidade é o mesmo operador que vai buscar os dados ao mesmo sítio, e todos os 20 retornam o mesmo valor. E isso é uma coisa difícil com o matéria. Eles no White Paper descrevem... Não, está, era preciso toda uma transparência por parte das exchanges que não tens, e não sei se alguma vez vais ter, porque se esses exchanges fossem transparentes, ou operassem em cima de um blockchain qualquer, qualquer ordem de entrada ou de saída, os dados... Não, mas neste caso estás a falar de oráculos, que tu vais buscar esses dados não é mesmo, a ideia deles é que tu indo buscar o sítio descentralizado, há de ser mais... confiável. Mas o problema é que essa fonte de quase todos esses dados vem um bocado... Não sei, eu o desconfio. Sim. Até porque já vi alguns estudos nesse sentido, e há algumas provas até de que bastante do volume de muitas exchanges é completamente fictício. É uma forma de tentar atrair clientes, dar segurança. E não há forma de auditar, não é? Um dos exemplos é a Binance, que eram dados como... Como fazer... Como o volume falso no CoinMarketCap, e a partir do momento que eles compraram, deixaram de ser marcados como volume falso. Pois, lá está. E quanto ao preço disto? Vocês concordam que isto valha 2 mil milhões? Se alguém pagou, é porque sim, não é? Exato, sim, sim. Se alguém pagou, é porque sim. É uma ótima resposta, Kiko. E já agora, a tua explicação foi muito boa, por acaso, acho que foi bastante elucidativa sobre o projeto. Relativamente ao preço, mais uma vez, a minha opinião, de todos os preços, isto até se pode aplicar a Bitcoin, há alguns espaços temporais. Mas neste caso, Link, um market cap de 2 bilhões, é um ativo, obviamente, especulativo, não me parece que tem esse valor o projeto, mas isto aplica-se a qualquer... a muitos projetos, não é qualquer um, mas a muitos projetos, basicamente. Por isso, não sei se isso será... Agora, se isso é muito relevante. Agora, em termos de price action, está a ser bom, não é? Está a ter um comportamento bastante interessante nos últimos seis meses, ou vá, nos últimos três meses, desculpa, tipo, pá, teve um jump interessante, cresceu bastante, basicamente. Eu acho que para a falta de utilidade que tem, neste momento está claramente valorizando mais. Mas pronto, é tudo especulação, como nós sabemos, e neste mercado nem sempre... Sim, sim, mas eu acho que ainda pode crescer mais, estás vendo? Eu não acho que, pá, que isso signifique alguma coisa, não é? Porque assumindo, assumimos que a gente está numa bull market, ou que vamos entrar numa bull market, pá, as coisas, pá, os valores ficam um bocadinho estupidificados, digo eu. Mas pronto, mas sim, mas está a overpress, tem um preço demasiado alto, concordo. Rícolas, já tentaram comprar a Link? Não. Não? E tu venderias Link? Claro que sim, eu vendo tudo. Há, já comprado hoje. Tens opinião sobre o projeto? Não, desconhecia por completo. Exatamente, pronto. É um pouco como eu, só fui ler mesmo pela ação que ele teve agora e tem sido falado. Há projetos que só são descobertos quando começam a ter assim a ação. Teria que ler o que é que eles estão realmente a fazer porque, enfim, o problema dos oráculos já é antigo e não há nenhuma solução minimamente decente para se utilizar oráculos feed dignos por isso. Talvez fosse esta uma delas, não sei, desconheço. Já que falaste nisso, qual é que foi a coisa, assim, a coin mais estranha que já te pediram para comprar? Deixe-me ir ver a minha listagem. Cripto escudos, já te compraram? Não, não, não. Eu falo sempre do cripto escudo, Caio. Eu diria que nunca houve assim nada extremamente estranho, sinceramente. Tem nenhuma que tu nem soubesses o que é que era aquilo. Exato, não, nunca houve assim nada completamente fora do normal, mas eu respondo-te já, assim é menos conhecido ou menos interessante. Epá, já tive malta a querer Cardano, já tive malta a querer Stellar e Litecoin. O Litecoin é mais ou menos normal. Pois, epá, lá está aí mesmo. Sim, estão todas no top, faz algum sentido que haja pessoa. Estão todas no top 20, não é nada extremamente… E para comprar as shitcoins, vamos lá ver, as pessoas não querem dar a cara, não iam ter contigo para comprar as shitcoins. Ó pá, enfim. Não, sabes que, por exemplo, Stellar, houve imensa gente que me vendeu na altura em que houve umas promoções da blockchain.info. Eles estavam a oferecer Stellar a quem se registrasse. Ah, espera aí, Stellar é o Luhmanns, não é? É, é o Luhmanns. Foi adicionado ao Revolute, by the way, hoje. Foi o quê? Adicionado ao Revolute. Mas é a CDFs, é tipo, é um derivado, mas sim. Portanto, coisas assim do género, diria, nada de muito… E o pessoal já que teve aquilo à volta… Nada de muito exótico. Há que se despachar. Já, basicamente é isso. Eu também ganhei alguns no Keybase, o Keybase também estiveram a fazer um giveaway. E mesmo no Kraken. É isso. O Kraken também. Quando a malta tinha airdrops de XLM, de vez em quando apareciam a vender. Gente compra, tudo bem, sem problema. É tudo uma questão de valores. Exato. Ok. Chainlink acho que está fechado, até porque nós não temos muito conhecimento para falar muito mais. Não temos conhecimento para falar muito mais. Assim é que é? Calhar já agora, nesse tópico, também abordávamos outro comentário que recebemos, não é? Em que, enfim, há duas semanas atrás não falámos de algumas moedas que poderiam ser consideradas stablecoins. E é normal, não é? Porque existem muitas moedas que têm a mesma função e em stablecoins, então, nem se fala. Existem algumas destes stablecoins, se não mais, é normal que a gente não fale numa ou outra. Ou seja, às vezes nem é por desconhecimento, é simplesmente por não ser das mais interessantes. Sim, ou por algum tipo de preferência, até às vezes acho que falamos mais das que apareceram primeiro, não é? É como, para muita gente, criptomoedas é bitcoin, não é? É tudo bitcoin. Para mim... Ou mesmo só porque não calha? Daqui estamos fechados. Esta semana tivemos uma entrevista com o Brian Armstrong, o CEO e fundador da Coinbase. Ele foi ao podcast do Peter Qualquer Coisa, que estou-me agora a esquecer o nome, que é o... Peter McCormack. Exatamente. What Bitcoin Did. Exatamente. Só ouvindo assim. O que é que achaste da entrevista? Olha, eu gostei bastante, porque revejo muitos dos problemas que a Coinbase teve naqueles que eu estou a ter ou que tenho vindo a ter na minha empresa. O nosso negócio é praticamente o mesmo e é interessante ver como é que tudo começou do lado deles e ver como é que se tem vindo a adaptar. E é bom saber que não somos só nós que temos fogos todos os dias a apagar. Enfim, é um mercado bastante complicado e trabalhar neste tipo de mercado é desafiante e tem as suas dificuldades. Claro. Ele falou uma coisa que eu achei engraçada, que é o facto de ele, ele como pessoa, como CEO da Coinbase, estar no meio de dois mundos. Ele falou numa história que foi uma altura em que eles tiveram que ir a uma reunião do banco, dos bancos com quem ele queria criar parcerias, em que foi de fato e gravata, e que nessa reunião, na parte do banco, disseram que ele era o maluco das criptomoedas. E ele, nesse mesmo dia, levou o mesmo fato e gravata a um encontro de Bitcoin e da parte do encontro de Bitcoin disseram que ele era o capitalista da parte bancária e encontra-se no meio de dois fogos. Sim, acontece muito isso. Tens alguma coisa a querer destacar da entrevista dele? É sim, há várias coisas a destacar. Eu acho que, desde já, destacar mesmo o início da empresa e a forma como cresceu. Aquilo foi ele sozinho que criou a ideia e recebeu um cheque de 150 mil dólares de um investidor, que é um valor um pouco ridículo, não dá para quase nada. para criar uma empresa nos Estados Unidos, nesta área, que já necessitava, na altura, de licenças bancárias, etc. Ou licenças financeiras, bem dizer. Enfim. Torna-se muito curto. Muito respeito, muito respeito, porque exigiu muito trabalho da parte dele para conseguir aquilo que tem hoje. Ele falou do S2X, que foi na altura em que a Coinbase apelou, quer dizer, suportou a ideia de termos um bitcoin com segue e com 2 megabytes de bloco, que foi rejeitado pela comunidade. E pelo que ele disse, a ideia dele era simplesmente resolver o problema da comunidade e dar aos dois lados da barricada, da guerra que existia, o que eles queriam. E acabou por... Era tentar agradecer a toda a gente e acabou por ficar mal visto. Acabou por ficar mal visto, exatamente. Também achei essa parte interessante. Sim. Não, houve várias. É pá, depois falou do Neutrino, que a gente já falou aqui também. E a aquisição do Neutrino, eles chamam agora Coinbase Analytics. E eu não tinha percebido isto antes, muito sinceramente. Só percebi nesta entrevista. O que eles estão a oferecer é realmente... Quer dizer, a gente até já tinha falado nisto há dois episódios atrás. O que eles estão a oferecer são serviços de Chain Analysis. Basicamente, eles não contratam e fazem o trabalho in-house. E é isso que eles vendem e daí eles fazerem o foco, mostrar à comunidade que, ou pelo menos dizer à comunidade, que não estão a ser usados os dados pessoais dos clientes nas análises do Neutrino, que são os serviços... Ou do Coinbase Analytics, que são os tais serviços que estão disponíveis para o IRS e outras entidades públicas. Sim, mas funciona como se fosse uma sucursal daí, não? É uma entidade, não é independente, mas é... Enfim, é um projeto da Coinbase, é uma ferramenta que a Coinbase utiliza e que está a vender às entidades governativas. E acho que tem toda a legitimidade para isso. Claro, claro. Tanto a da Coinbase como outra qualquer. É isso. A questão de se eles usam os dados dos clientes ou não, nós não podemos confiar na palavra dele ou não. Também é por aí. Não tem... Tem as questões de compliance, não é? Há de haver... Certo. ...plais que têm que cumprir. E se eles estivessem a infringir isso, quando fossem auditados por causa da política de privacidade, eram atrocidades. E ele também focou isso que... Houve várias coisas que ele focou que eram interessantes, por exemplo, em termos de auditorias. Ele diz que faz umas três auditorias por ano. E a Sine Análise, se ele não falou? Não, basicamente o que ele disse foi que eles são concorrentes da Sine Análise. Com a tal... Com essa empresa da Coinbase Analytics, eles são concorrentes à Sine Análise. É o que acontece ali. Eles não utilizam. Ok. Ou já utilizaram, ou acho eu, não tenho a certeza. Eu acho que já utilizaram e depois compraram o Neutrino para desenvolver a própria solução in-house. Sim. Então estão investindo numa área que tem procura, pelos vistos. Qualquer exchange é obrigado a usar isso, se quiser transacionar com moedas. E talvez cruzem dados. Talvez cruzem dados. Como assim? Uns com os outros. Ou seja, são concorrentes, mas se calhar também têm algum interesse em... Olha que não. Pelo menos não muito. Eles têm bases de dados bastante distintas e, aliás, tentam fazer disso um ponto de venda do produto. Já analisei algumas soluções desse género e é o que acontece na indústria. Eles, basicamente, tentam parcerias com diferentes entidades judiciais e, enfim, para tentarem obter registros diferentes da concorrência. E, por exemplo, estávamos a falar das auditorias e havia outro ponto engraçado que ele também tinha dito, que é algo que o CEO da Cracken também já tinha dito e que eu também noto com a minha empresa, é que as nossas empresas são altamente suscetíveis a terem alguns pedidos judiciais aos quais responder. No caso da Coinbase, eles têm, em qualquer dia, disse ele, têm abertos, em média, 30 casos de pedidos de informação das autoridades. É muito pedido. É muita fruta. É muita fruta. Ok. Já agora mais um ponto que eu estou-me a lembrar. Em relação ao Coinbase, não tem o Moneiro listado e o Peter perguntou-lhe qual a razão disso não acontecer. Ele respondeu que gostaria de listar e que pretendia listar, mas que os reguladores não estão de acordo e não se sentem muito à vontade com isso. Ao que o Peter lhe perguntou qual a razão do Cracken, que coopera na mesma legislação ter listado e eles não terem? Na mesma jurisdição. Nas mesmas jurisdições. Sim, no mesmo sítio. Pronto. A resposta foi que é uma questão de, como é que é? Tolerância. Tolerância de riscos. Exatamente. As empresas fazem tolerância de risco diferentes, como é evidente. Os reguladores não... Esta parte já não me lembra certo como é que era, mas ele falou que a conversa com os reguladores muitas vezes é a porta fechada e eles não são muito claros no que é que autorizam, o que é que não autorizam e quais são as causas por que eles podem vir a ser processados. Certo. Basicamente eles deixam-te fazer o que tu quiseres, entre aspas, e em conversas informais podem dar-te uma opinião ou outra e tu és livre de seguir essa opinião ou não. Mas depois no futuro, se tiveres seguido a opinião errada, podes levar com alguma multa em cima. Sim, acho que a questão do Moneiro é que para uma exchange, imagina, com Bitcoin, eles conseguem dizer sempre, pelo menos, com algum grau de certeza de onde é que aquilo veio, não é? O Moneiro, portanto, quando entra ou quando sai, acabou. Certo. E acho que o problema é esse, não é? Porque se as autoridades forem lá pedir informação, eles não têm para dar, não é? Sim, sim. Mesmo que queiram. Se calhar iam ter menos pedidos de informação. Sim, se calhar o Kraken pensa ao contrário, que é, eles pedem informação e eles dão a que têm. Pronto. Exato. O Kraken já tem a moeda listada desde 2015, pelo menos. Sim, foi das primeiras, não é? Sim. Mas pronto, foi um ponto que eu achei interessante e depois o resto da entrevista ficou pausada para ver e cabe por não ver. Tens mais algum ponto, Rícolas? Como me lembro, assim, de repente, não. Ficou mais ou menos no ar a possibilidade deles apoiarem algum developer financeiramente. Algum developer, como assim, das moedas? Para Bitcoin. Ok. Porque, pronto, a maioria das exchanges têm sempre alguém a trabalhar no protocolo em si e a Coinbase nunca teve. E não tem? Não. E, enfim, basicamente... E ele estava a tentar justificar-se, a dizer, ah, epá, nós contratamos alguém e temos sempre trabalho para dar às pessoas dentro da empresa, depois de estar a focar trabalho fora... Não é uma prioridade. Não é algo que... Exatamente, não é prioritário. E depois o Peter sugeriu, e bem, ok, mas não precisa de ser dentro da empresa, podem simplesmente patrocinar um developer qualquer que já exista num protocolo e ficam com o nome associado. Exatamente. Isso é uma coisa que costuma acontecer nesta área. Empresas que estão na área, que querem ajudar o protocolo a desenvolver, porque dependem dele, contratam pessoas independentes para trabalhar com o patrocínio deles em projetos abertos. Tanto nesta área, como no Linux, por exemplo, em projetos open source. Vamos deixar o link para a entrevista nos comentários. Se quiserem ver, sintam-se à vontade, que a entrevista está interessante. Esta semana saiu uma notícia de que os bancos nos Estados Unidos iriam poder começar a fazer costeira de Bitcoin, que é uma coisa bastante interessante. Ou seja, vamos... Eles, nos Estados Unidos, cá ainda não, mas vão poder começar a ter depósitos em criptomoedas, nem em Bitcoin, nem em criptomoedas no geral. O que é mais um passo em direção à adoção. Não percebi se é bem depósitos ou se é tipo... Só custódia. Sim, custódia é ter lá um safe deposit box, não é? Tipo em que deposita joias ou outra coisa qualquer. Fica como o guardião, não é? Mas não tem propriamente... É mais ou menos. É isso, mas depois podem ter associados serviços que utilizem essas moedas. Ok, tipo Wallups, então. Sim. Ok. Serviço de custódia, basicamente, o que quer dizer é que estás a entregar as tuas chaves privadas a outros. Posso fazer um depósito, por exemplo, de Bitcoin no banco? Exato. Podes depositar Bitcoin no banco e o banco guarda as Bitcoins por ti e permite-te levantar quando tu quiseres. Pronto. Ou, por exemplo, transferir para outro banco. Para outra sucursal qualquer. Certo, exatamente. Isto vai alargar o... Aliás, isto vai alargar não. Isto para já é só uma notícia de que passa a ser possível. Mas os bancos, começando efetivamente a aceitar a cripto, e acredito que comecem primeiro pelo Bitcoin, como é normal, vai possibilitar uma enchente de gente que vai poder ter uma carteira associada a um banco. Sim, com a segurança de que não tem que guardar a chave privada, não é? Sim. De forma segura. Ou seja, acaba por ser tudo o que o Bitcoin não é, que não és dono das tuas chaves, estás a confiar nos bancos. É como estar no McChange. Exatamente, é como estar no McChange. A diferença que eu acho aqui é que os bancos adotando isto vai possibilitar que passe a haver transações de banco para banco sem ir para a Chain. E, além disso, outros serviços como pagamentos em Bitcoin... Sem irem para a Chain? Sim, achas que não? Ou seja, usar os serviços normais de um banco, mas com cripto. Usarem os serviços normais de um banco? Por exemplo, transferência de uma conta para a outra? Acho que não. Acho que ainda não. Acho que ainda é cedo para isso. Enquanto vai ser mesmo só a custódia e talvez te permitam... Acho que o que vai permitir a curto prazo pode ser transferências de cripto, entre clientes do mesmo banco, por exemplo, ou entre clientes de bancos que... Enfim, que reconheçam legitimidade entre si, sei lá, uma coisa assim do género. Diria que no curto prazo será esse tipo de serviços. Agora, eventualmente, como é óbvio, há de se expandir para se tornarem mais... Enfim, todo o sistema mais líquido. Sim. Não diria que é assim, só por causa desta possibilidade. Como é óbvio, isto é necessário, mas não será só a partir daí, nem será assim tão breve, que os bancos conhecem a oferecer esse tipo de serviço. Na notícia, quando é que isso arrancava lá? Basicamente, já arrancou. Ah, ok. Aquilo foi simplesmente uma carta da OCC, que é... Não me lembro agora da tradução, mas é o controlador do dinheiro dos Estados Unidos, que esclareceu, fez um esclarecimento a um banco que esse banco poderia oferecer o serviço de depósito de criptomoedas aos seus clientes. E ao fazer isso, serve para todos. Basicamente, é como as nossas informações vinculativas nas finanças ou em créditos de lei. Exatamente. E também é de notar que esse tipo de serviço onde surge o primeiro até foi na Alemanha. A Alemanha já há dois anos que permite os depósitos de cripto em instituições bancárias. Pois, parece-me que aqueles países que têm uma pegada regulatória maior são aqueles que depois também ficam de certa forma fica-lhes mais difícil de certa forma depois conseguir recusar este tipo de serviços também, não é? tenho ideia que a Alemanha é dos países que regula mais as cripto cá na Europa. Ou estou a dizer a margineira, não? Não, não estás a dizer a margineira, têm a sua própria licença desde 2015. Pois, e nos Estados Unidos se calhar também se está a passar um bocado mesmo, ou seja, isso depois também permite que quem queira legitimamente abrir negócios, fazer negócios, depois também lhes fica difícil recusar, não é? Eu acho é que facilita e traz clareza o que é que as pessoas têm que fazer para providenciar a seu serviço. É por aí que tens clareza do que é que podes fazer ou não podes fazer. Cá em Portugal temos a ideia que Portugal é um país amigo do cripto e que a bem ver não há nada que diga que é proibido fazer seja que for com cripto. Não existe qualquer tipo de regulação. Mas as instituições por não haver uma clareza na lei ficam sempre pé atrás. Sim. E eu lembro-me de uma pessoa Portugal há uns anos esteve mesmo esteve mesmo conhecido pela comunidade como um país amigo da cripto. Não se pagava impostos e já não sei mais o quê. Era mais por aí. Era mais por aí. Aí tal não se paga impostos no trading individual. Exato. E enfim nos ganhos não é? No fundo. Só nos ganhos. Desculpa. Nos ganhos individuais de um e acho que mantém-se. Sim. Mantém-se. Houve uma pessoa que por Portugal ser conhecida dessa forma veio para cá trabalhar e trouxe o seu negócio ligado à área e acabou por ver os seus fundos congelados durante algum tempo porque o Ban não achou aquilo tudo muito esquisito. Pois porque eles na dúvida bloqueiam primeiro e depois vai-se ver o que é que se está a passar. Pois. Jogam sempre à defensiva essas coisas. Tem de ser, não é? É um pouco assim. Quando se desconhece. Sim, já tive o meu gestor de conta a dizer-me que isto das criptomoedas não era lá muito legal. Não lhe disseste que também não era lá muito ilegal? Disse-lhe exatamente isso. A partir de se não está na lei não quer dizer que seja ilegal. É ao contrário. Não está na lei é legal até ser ilegal. É isso. Eles é que têm que provar que estás a fazer alguma coisa de errado. Sim, mas basicamente é o que eu disseste. Há algumas instituições que simplesmente por ser negócio de cripto viram o nariz porque enfim não se sentem confortáveis em receber esse tipo de negócios nas instituições deles. Fobroca, ainda estás aí? Estou a ouvir a conversa estou a gostar. Temos hoje um ouvinte chamado Fobrocas. Já tiveste algum problema com alguma instituição desse estado em Portugal? Epá, não mas eu acho que nesse ponto sou um péssimo exemplo para falar porque tipo eu trabalho em empresas quase sempre fora de Portugal. Ou seja, tipo, pá tem cá uma conta bancária e realmente mas não e pá e o meu negócio também nunca teve problemas nenhum porque nunca teve muita relevância em termos de faturação. Ou seja, também nunca tive problemas nenhum com nenhum banco cá em Portugal. Sim, podes ter um negócio de cripto se ele não tiver muito volume não te dizem nada. Pois? Fás à vontade. Sim, sim, exatamente. Sim, pá sim, exato. A minha empresa apareceu nas notícias mas foi um bocado pá, sei lá não sei não foi um bocado pá, porque era altura das ICOs talvez não foi, tipo, em termos de volume pá, em termos de faturação era um bocado irrelevante, não era tipo, não era irrelevante para uma entidade financeira se tipo, ou sequer olhar. Então, nesse aspecto não, nunca tive problemas nenhum e fora daqui também. Sim, mas tu és uma peça diferente, tu não gastas cripto. Exato, exato. Sim, exatamente. Exatamente. Isso é verdade. É porque sim, porque se... É guardar até valer um milhão. Exato, exato. Um bocado por aí, ou seja como eu não vendo tipo, é diferente e também para além de não vender eu não tenho um negócio tipo, imagina como o Reglers, não é? Que obviamente aquilo é uma empresa normal. Agora, eu mesmo a nível pessoal também não vendo mas pronto e também não tenho um negócio que faça isso por isso sim percebo que não sou muito afetado por isso e pá, eu não tive nenhum problema sinceramente a nível pessoal corre sempre tudo tranquilo. E tu, Reglers? Já tiveste algum problema com alguma instituição financeira? Já tive alguns. Normalmente relacionados com o volume de negócios ou com a natureza do negócio enfim já tive infelizmente que encerrar contas em alguns bancos porque realmente não nossa atividade não se não se enquadrava naquilo que o banco considerava uma atividade normal. Acontece e enfim compreendo o lado deles mas fazemos por melhorar e por resolver essa situação e gostamos de pensar que aliás neste momento temos uma situação bancária bastante estável e com boas relações portanto esperamos que assim continue e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Neste caso os bancos a que foram os vossos reguladores? Sim sim pode-se dizer que sim porque é isso basicamente também já deve-se ter outro cuidado com a aquisição nos clientes. É vá pois sim temos cuidado muito mais cuidado em quem é que são os nossos clientes em demonstrar a nossa atividade aos bancos e demonstrar que realmente não estamos a fazer nada anormal e enfim temos outros cuidados que se calhar aqui há três ou quatro anos quando eu comecei ou há dois anos quando abri a empresa pela primeira vez se calhar não tinha nessa altura e algumas aprendizagens pelo caminho levaram a perceber que os bancos até tinham razão muitas das vezes quando nos quando nos diziam que alguma coisa não tinha corrido bem já estás a ir para lá dos bancos opa eu estou sempre do lado dos bancos quero é trabalhar com eles claro eles têm que trabalhar com a gente se não formos nós a fazer por isso não vão ser eles sozinhos isso é verdade também epá mas se calhar sou algo contrário eu posso só interromper desculpa lá eu acho que por acaso não é nós não temos de fazer nada para trabalhar com eles nesse aspecto eu estou 100% de acordo contigo mas acho que eles eventualmente vão querer muito trabalhar connosco porque se nós assumirmos que o preço da Bitcoin aumenta que é isso que faz trazer muitas pessoas para a cripto se formos a algum mercado de relevância pode ser que seja também por essa por essa entrada de muitas pessoas ou muitas pessoas quererem ou seja podemos ser um negócio muito atrativo para os bancos também por isso se calhar eles até vão querer trabalhar connosco mas concordo contigo mas concordo contigo que nós justamente na tua área mais especificamente é claro que a atitude não pode ser não pode ser de uma pessoa de um Bitcoin normal basicamente eu percebo perfeitamente sim e para além disso é assim os bancos também continuam um pouco atrás porque voltamos de novo ao mesmo assunto que é não está ainda no papel como é que nós devemos atuar e como é que eles devem atuar portanto se nós atuarmos como eles ou até fizermos mais do que eles são são boas notícias e são enfim só nos dá credibilidade para podermos desenvolver negócios nesta área sim é o único caminho que alguém tem que desbravar não é? sim eu acho que sim enfim se não for isso depois não consegues ter imagina que depois tinhas não tinhas ninguém na área e depois tinhas uma carrada de empresas que não sabiam o que é que estavam a fazer e começavam a abrir contas bancárias e a fazer merda depois os bancos começavam a olhar de lado para todo o tipo de negócios que viessem da nossa área era um problema e não sabemos ainda se não é o que vai acontecer quando houver legislação mas enfim estamos a trabalhar para depois podermos ser um exemplo positivo na área e mostrar que existe realmente negócio nesta área que é positivo e que é e que quer ser bem comportado digamos assim e que traz valor para os bancos também e para a sociedade claro é porque nós temos a ideia que queremos não depender dos bancos foi a ideia inicial disto do bitcoin e afins mas a verdade é que para conseguirmos que as pessoas entrem para para a cripto ou para o bitcoin ou para o que for tem que passar pelo banco não é realista pensar que as pessoas vão todas a um sítio descentralizado e comprar um bitcoin a este um bitcoin a aquele um bitcoin a outro eu acho que esses sítios são interessantes e é bom que eles continuem a ser desenvolvidos como por exemplo o BISC o BISC neste caso é um exchange descentralizado e o local bitcoins que é um site centralizado mas que as pessoas vão lá fazer negócios como se fosse por exemplo o LX é interessante que esse tipo de possibilidade exista e é bastante positivo não é preciso haver volume nesse tipo de negócio exatamente nesse tipo de plataforma digamos assim quer dizer imagina uma pessoa que não eu que quer comprar um milhão em bitcoin não vai não vai andar à procura 300 gais para conseguir um milhão pois exatamente tem que entrar mas aí faz o tc a partir digo eu se vais comprar um milhão de bitcoins também não vais comprar um exchange vais não sei não sei vais eu tentaria não ir um exchange pessoalmente era o último recurso nos dias de hoje não se nota sim 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 ok também é verdade é um bom ponto sim é um bom ponto de vista talvez a questão aí fosse mais a porcentagem não sei se conseguias melhor negócio a tc ou não mas pronto de qualquer forma a ideia é pela segurança sim sim exato exato nunca sabes que é o gajo claro sim sim era um milhão em bitcoin e sim e por causa do volume também é verdade hoje em dia já não é assim muito relevante já absorve já absorve mas eu gosto sempre de fazer um bocado não é que epá não é tipo nada contra bancos percebo obviamente qual é o papel deles mas pá sei lá de alguma forma a bitcoin também há de disruptar o serviço que eles nos prestam às pessoas obviamente se calhar não há amanhã mas no longo prazo pá também ignorar esse ponto também acho que não seja bom ou seja nós temos de assumir que os bancos os bancos continuam a fazer sentido exato aquilo que faz é com que os bancos se especializem e que mudem o seu leque de serviços basicamente sim mas ok mas deixa-me fazer uma pergunta basicamente se os bancos já se começa a falar que os bancos agora estão a querer prestar não em Portugal obviamente mas pronto estão a querer prestar serviços de custódia um banco que tem custódia de bitcoin a pergunta que eu faria seria a seguinte obviamente que é para as pessoas que estão dentro do mercado de criptomoedas hoje em dia mas também é quem nos ouve a partir de deve ter alguma forma dentro do mercado por isso já é tendenciosa a pergunta mas ignorando desse ponto é que vocês confiariam num banco para ter a vossa bitcoin eu acredito é um ponto legítimo sim sim claro é o seguinte se a ideia for ter lá o bitcoin só por ter é claro que eu considero que ele está mais seguro comigo e pode haver certos casos em que não esteja em que faz sentido teres lá o bitcoin só por uma questão de segurança porque também a partir de teres o bitcoin contigo és responsável e nem toda a gente é responsável por isso mas eu acredito que um banco ao querer fazer custódia de bitcoin vai-te querer dar vai-te querer emprestá-lo e vai-te querer dar uma porcentagem anual para o ter vai começar a fazer alguma operação com eles certo, certo eu não vou dizer que isso é boa exatamente eu não vou acreditar que eles vão guardar o bitcoin debaixo da cama óbvio e nós já temos exchanges e eles também de alguma forma se calhar já fazem isso aliás no Kraken estás por lá disso estás por lá disso no Kraken tu já podes pôr o teu bitcoin render 0.0 já não sei quanto é que é mas pronto podes pôr a rende-lo podes emprestar-lhes o teu bitcoin ok mas pronto mas obviamente que isso agarreta riscos agora se um banco disser vocês depositam a vossa bitcoin connosco e ela fica cá nós não fazemos nada com ela para assegurar isso que é um serviço mas a partir se o serviço não for esse se for o que é hoje tradicionalmente feito não sei se seria uma boa ideia eu pelo menos pessoalmente nunca não por aí posso só falar por mim eu obviamente preferia ter eu a custódia mas eu é de uma perspetiva de eu prefiro ser o perdê-la do que um banco perdê-la por mim mas pronto é uma lógica que para uma exchange é igual eu prefiro ser o perdê-la do que a exchange perdê-la por mim mas entendo que muita gente se calhar não pensa assim especialmente do princípio agora pronto a pergunta não foi com nenhuma intenção foi simplesmente curiosidade basicamente claro e é uma pergunta pertinente porque é que nós vamos querer ter o nosso bitcoin num banco outro dos exemplos que pode fazer sentido e era para aí que eu queria ir há pouco é a questão de não estar a pagar transações os FIIs as taxas de rede se tiveres um banco que te conecta à rede deles que já é bastante vasta e está dispersa por todo o lado e que te permite transferir um bitcoin a um custo muito inferior ao que tu transferirias na rede se calhar faz-te sentido teres lá um pedaço só para fazer pagamentos sim acredito que eles te irão dar serviços não vai ser só depositar para manter seguro porque se for só para isso eles não vão conseguir o início será só para isso mas eventualmente será mais serviços como é óbvio mas enfim eu acho que já contei aqui esta história que uma vez estive a falar com um empregado bancário e o colega dele perguntou-me então mas o seu negócio serve para quê se eu posso ter uma bitcoin num exchange e eu você pode ter no exchange se você não quiser ter o controle das moedas e a segurança das moedas nas suas mãos basicamente é para isso que serve é para poder ter numa carteira sua as suas próprias moedas mas como tu podes ver mesmo sabendo da existência do bitcoin há muita gente que acha que ter num exchange que é o suficiente e que enfim nem está a par de que aquilo pode ser movido pessoa para pessoa certo certo aliás eu a primeira vez que tirei dinheiro do exchange sempre tinha a responsabilidade de ok se agora correr mal a culpa é minha não tenho ninguém quem reclamar e acredito que muitas das pessoas vão preferir ter num banco e não ter essa responsabilidade acho que é baby steps é preciso dar passos pequenos eu daí por acaso estou um bocadinho de desacordo acho que é necessário fazer essa essa ponte entre o serviço bancário tradicional e o serviço com criptomoedas já exatamente isso eu também concordo sempre e com isto estamos a fazer perto de uma hora se calhar vamos fechando aqui a tasca parece-me bem tem mais alguma coisa que tenha ficado por falar parece que voltámos a 2017 ah pois é diz que eu ouvi umas mãos a subir não sei tem um pampo opa assim do nada o meu twitter ficou cheio de profissionais de TA outra vez fazer a fazer gráficos a fazer análise pois é o TA para quem nos está a ouvir é é análise gráfica em 2017 o meu twitter estava cheio de pessoas que eram profissionais a fazer análise gráfica e agora assim do nada voltou a estar vejam lá se alguém quer tomar o lado contrário desta aposta eu deixo aqui no ar para mim o que está a acontecer agora com DeFi é aquilo que aconteceu em 2017 com as ICOs estamos a assistir a um boom por causa das moedas que estão trancadas e a ficar trancadas em DeFi e que na altura aconteceu com as ICOs toda a gente a comprar Bitcoin e ETH para colocar a renda de juros em DeFi e eventualmente daqui a talvez um anito vê-se que DeFi afinal não serve para grande coisa e o mercado cracha outra vez uns 80% aí para aí abaixo ou seja vamos ter um ano de bull market todos os teus contos temos temos aqui um anito de bull market nas minhas previsões assim astrais ou então a malta aprendeu qualquer coisa com 2017 não não confio mesmo ninguém aprendeu nada com 2017 não sei nada ninguém nos passas ninguém nas massas os votos aprenderam qualquer coisa ok mas não substituímos a nossa ganância a ganância do homem é muito grande por isso mesmo por isso mesmo tudo que sobe 10 quanto mais rápido sobe mais rápido 10 ainda bem deixa subir eu só entrei para as ICOS quando elas acabaram portanto daqui a um ano devem entrar em DeFi talvez eu entrei na FI já a ver o que é que vai tentar que os bolsos cheios está a preparar já as shorts exato eu acho que é um bocadinho cedo acho que é um bocadinho cedo para shortar já isto eu vou fazer isso estou só a dizer estávamos estávamos há pouco a falar de Link que está neste neste trem neste comboio vá sim que está demasiado alto para as minhas expectativas do que aquilo vale mas eu sou incapaz de apostar contra aquilo porque claro o pessoal é mais doido do que eu portanto deixa estar estou aqui bem com as minhas shitcoins de 2017 pode ser que alguma ainda venha a ver alguma coisa e depois logo se vê claro pois mas vende mal tossas porque aquela oportunidade não vai aparecer duas vezes se alguém quiser então levar com a aposta do Ricless podem-nos contactar no nosso telegram que ele não está lá mas vê qual é que é a aposta já agora? epá a minha aposta é que temos aí um anito de bull market e depois é só tem mais não apostas nada é só uma time ah não se quiserem eu aposto no momento que irte nisso bora lá então vá contactem o Ric além de apostas ele também vende bitcoins e outras moedas mais importantes como a Monero na CoinOTC sintam-se à vontade para utilizar a CoinOTC está o link na descrição como é habitual se tiverem à procura de emprego vão à Bition o que é que tu tens lá de oferta? tens alguma coisa de oferta? te lembres? tenho tenho exato tenho alguma coisa de oferta tenho maçãs tenho outras coisas não estou a brincar tenho trabalhos da Microsoft mais especificamente se quiserem trabalhar para a Microsoft inscrevam-se na Bition e vão ganhar uns milhões para a Microsoft e comprem depois Bitcoin com esses milhões quando a ter sido rico usem a pool.xgmr.pt que já não está a sofrer de ataque de óculos com o Kiko tratou disso no instante ainda está mas os gás estão bloqueados por isso está a ser não diga-lhe sigam-nos no Twitter entrem no nosso telegram ouçam jingolcat photocaptures Spotify YouTube Library e voltamos a falar para a semana até para a semana um grande abraço abraços pessoal